Música Festa Verde em Diadema Com 60,4% dos votos válidos, Lauro Michels do PV vence a disputa eleitoral contra o candidato à reeleição Mário Reale do PT que ficou com 39,56% dos votos. Animado com a vitória, o prefeito eleito esteve em seu comitê político no centro de Diadema para agradecer o apoio da militância acompanhada da vice-prefeita eleita Silvana Guarnieri e dos deputados estaduais Regina Gonçalves e Orlando Morando. A minha responsabilidade hoje, ela aumentou, aumentou muito e eu vou honrar com essa responsabilidade. Diadema, ela clama por mudança, ela clama por renovação e nós vamos fazer um governo para o povo da cidade. Apesar de levantar a bandeira da renovação, Lauro Michels prometeu dar continuidade a projetos criados pelo PT que esteve no comando do Paço de Diadema nos últimos 30 anos. Todas as políticas que estão dando certo, nós vamos olhar para a gente e vamos manter. Nós não vamos mortar nada, nada, absolutamente nada que seja em benefício da população. O que nós iremos cortar é uma corja de cabide de emprego da prefeitura de 36% e está engasgado aqui para investir na saúde e educação da cidade. É isso que eu estou falando. Pouco mais de 262 mil pessoas compareceram às urnas em Diadema neste segundo turno. O número de abstenções chegou a 18,15% e votos nulos totalizaram 5,11%. Mário Reale, que obteve vitória parcial no primeiro turno, reconheceu a derrota para Lauro Michels e desejou uma boa gestão. Perdi uma batalha, nós vamos continuar na luta, vamos acompanhar o governo, nós temos um Diadema, uma história, a nossa cidade que se confunde com a história do PT, muitas conquistas sociais. E a nossa luta vai se acompanhar esse governo para não termos perdas desse patamar de conquistas sociais e acompanhar os compromissos que o candidato assumiu com a cidade e cobrá-lo desses compromissos. Então, nós vamos ter, na Câmara Municipal, nós temos seis vereadores, nós vamos estar acompanhando o trabalho desses vereadores. Entre suas propostas, Lauro Michels indicou a elaboração de um plano de cargos e salários para profissionais da saúde, educação e segurança. Além disso, o prefeito eleito promete garantir a integração gratuita nos terminais de trolibos de Diadema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho